A gente acabou de sair de uma sequência de séries da Marvel, né? A gente teve Wandavision, que veio puta, puta, sucesso absurdo. E o Falcão Negro e o... Falcão Negro. O Soldado Invernal e o Falcão. Falcão Negro, eu confundi. Esse é da DC. Teve o... Agora teve o Loki. Tamo com o Orif. E temos aí mais coisas pra vir. Tem o Camalacan. Tem Miss Marvel. Tem... E tá rolando, assim. Mas acho que agora já dá pra ter um pouquinho de um panorama, né? Do que tá rolando de séries da Marvel. E aqui eu quero falar um comentário muito pessoal meu, assim. Eu sou puta, eu sou nerdola da Marvel. Tenho tatuagem do Homem-Aranha. Cara, é carteirinha Marvete. É, não. Cara, eu gosto. É a minha editora favorita. É a editora que eu mais li, que eu mais acompanhei. Chorei vendo Vingadores Guerra Infinita. Sério? Você chorou no Ultimato? Pô, chorei. É sonho de criança. Pra quem era criança, que nem nós. E lia quadrinho numa época que ninguém... Que a galera cagava pra quadrinho, pra super-herói. Se virasse pra você e falasse assim, meu, vai ter um filme que você vai ter o Homem-Formiga junto com o Máquina de Combate, com o Rocket no ombro dele, e o Soldado Invernal, e o Thor, e o Groot. Você fala, ah, cala a boca, sabe? Com o Doutor Estranho abrindo o portal pro Pantera Negra, e você fala, mano, cala a boca, isso nunca vai existir, sabe? Tá moscando. A gente viu... A gente achava que o X-Men com o Wolverine na pontinha da Estátua Liberdade era a coisa mais legal do mundo, tá ligado? Caraca, é verdade. Essa cena na época com a vampira fazendo o cabelinho dela ficar... Horrível. Nossa. Um revejo, antes mesmo. Mas uma coisa que eu tenho de crítica da Marvel é que as séries da Marvel parecem um grande esquenta pra próxima coisa. Então, tipo... Ó, tem essa série, mas... Essa série é pra você saber qual que é a próxima coisa. Então, a gente tá sempre vendo o próximo filme da Marvel pra saber qual que é o próximo filme da Marvel. E o próximo filme da Marvel. E o próximo filme da Marvel. E eu tenho sentido que a DC tá fazendo um trabalho... Olha, olha que tristeza. Olha isso. Um trabalho muito mais solidificado. A gente teve Esquadrão Suicida que foi um dos melhores filmes super-heróis dos últimos anos. A gente teve Coringa. A gente teve... Ó, Esquadrão Suicida deixa claro aí que você tá falando da versão novo. Agora, de 2021. E você acha que as séries da Marvel elas foram uma boa adição pro Caldeirão? Ou você acha que ainda falta um pouquinho de vontadezinha de fazer uma série-série e menos uma preparação pra próxima coisa? Eu acho que eles estão... Diferente da DC a Marvel é muito organizada na questão de tipo o próximo passo pra gente chegar até aqui. Saca? Porque a gente vê as séries da DC eu não gosto das séries da CW. Me desculpa. Tirando um Patrum que eu gosto de Patrum do Destino. Aquele Superman 2 tá na minha lista pra me começar a ver porque a galera tá falando bem. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Essa eu coloquei na lista. Essa é boa. Então, tem poucas séries assim que eu olho e falo e eu tô falando daquele universo da CW ali, tá? Não vem falar de Watch não, que isso aí é muito bom também. Mas ele tá na HBO, né? Se não me engano foi HBO. Eu acho que a Marvel o que me incomoda é essa parada que a gente tem hoje em dia de tipo ter que maratonar a série inteira e aí quando ela termina a gente não fala mais dela. Saca? A gente, que nem agora vamos supor passou o Wandavision passou o Falcão Loki e aí agora a gente não tá mais falando de nenhuma dessas a gente tá só falando de What If e olha lá, né? Porque o What If eu nem parei pra assistir ainda esse primeiro episódio que saiu. Então, eu sinto que é muito uma coisa de momento ali se você não viu vai passar o trem e você perdeu. Sabe? Eu acho que isso é o que a Marvel faz. A DC eu já não sinto tanto isso porque a gente assiste mas até hoje a gente fica discutindo se Batman é bom ou é ruim sabe? Tipo, a gente entra nessas discussões que era aquelas que tinha quando a gente lia os quadrinhos de tipo para, você gostou disso? É mó ruim e aí fica não, mas olha só como essa lutinha aqui é legal nessa página não, mas isso aí é ruim então eu sinto que na Marvel não tem isso é tipo, gostamos é legal sabe? Ponto a gente fica feliz E eu acho que falta muito o que eu senti assim eu gosto no geral da Marvel assim, eu não desgosto pô, eu gosto muito tanto que eu tô sempre vendo a próxima coisa eu tô nesse loop eu tô sempre vendo a próxima coisa mas eu cheguei num ponto que eu não animo mais assim, eu falo É, eu também Sabe, tipo assim ah, pô, Viúva Negra pô, cara eu nem vi ainda quando sai, sabe eu já sei exatamente o que vai ter nesse filme sabe, eu vou ver daqui umas duas semanas sabe, o Loki sabe o Loki todo mundo tava acordando seis horas da manhã pra ver o episódio eu só fui ver Loki quando estreou o último que aí eu tirei um dia sentei e assisti porque eu não conseguia entrar nesse hype que a galera tava de tipo, mano você tem que ver Loki agora olha isso daqui então eu preferi aproveitar a série no meu tempo ali, quietinho e é aquilo que você tá falando desde o começo aqui, né é um preparamento pra algo maior que a gente tá esperando Todas as séries cara, olha todas a WandaVision foi pra você ver o que aconteceu pós-Vingadores pra você entender um pouquinho o que aconteceu depois do Ultimato você ver como a Wanda ficou e você ter um novo visão e aí acabou sem conclusão sabe é, aí vai ter diz que vai ter o multiverso da loucura que tá ligado aí com a Feiticeia Escarlate agora mais trevosa assim, mais fase do Vingadores da Queda sabe sim, sim aí você tem o Soldado Invernal e o Falcão o Falcão Negro foi pra você mostrar a passagem de bastão do Capitão América saca pô, então agora o Capitão América é negro é um outro cara então foi um filme inteiro pra mostrar que trocou o Capitão América sim mas termina aberto o Loki abai o Loki não tem resolução nenhuma é, é só mostra que agora ele trabalha lá naquele baguzinho do tempo ele chegou numa outra dimensão daquele TVA e mostrou o Kang o Conquistador lá pra gente será que ele vai ser o próximo grande vilão? a gente não sabe ainda né e tudo é isso e aí eu vou citar uma série da CW que é até triste assim, mas por Flash eu gostava muito eu gostava até a terceira temporada então até a terceira temporada de Flash Flash era uma série muito bem resolvida tá ligado? muito bem resolvida cara, era super fechadinha nela mesmo ela tinha as mudanças de dimensão mas tipo a primeira temporada meio que fechava a próxima temporada tinha uma outra história em torno dela mesma a próxima tinha uma coisa muito legal e você tipo eu não sentia tanto e acho que é o que cagou um pouco a CW que eu precisava ver 500 coisas diferentes pra acompanhar tipo, às vezes eu quero ver pô, sabe eu vejo o meu super herói lutando o monstrinho da semana aquela coisa super Smallville super essas séries das antigas e aí eu sinto que a Marvel ela, apesar de ter feito séries com um valor de produção muito alto porque, porra tem cenas impressionantes sim, é um falcão alto tá maluco tem cenas ali tem um momento um momento do escudo sangrando são temques legais pra caralho só que eu não sinto que eles foram, sabe o lance do Capitão América Negro era pra ser uma das melhores nossa, mano essa série aí sabe o que me deixou mais puto? que tipo assim tem uma fase nos quadrinhos do Nick Spencer que é essa quando o Sam Wilson ele pega o escudo pra ele e mostra que os problemas do Sam Wilson como Capitão América são diferentes do Steve Rogers e até a ideologia e as prioridades de problemas que ele quer resolver então ele cria uma linha pra conversar com imigrantes com a galera que tipo não tinha tanta voz ali dentro do universo ele quer resolver e tem muito lance das redes sociais dele sofrendo hate por ser o Capitão América Negro a galera não gostando de como ele usa o escudo e tal eu achei que ia ter isso na série da Marvel eu falei pô, da hora vai ter isso das redes sociais eu quero ver pra caramba como o mundo vai repercutir um Capitão América Negro já que nunca teve e não teve nada disso o cara lá eu esqueci o nome do Capitão América que mata o maluco com o escudo que você comentou ele mata e não mostra uma repercussão de uma matéria jornalística não mostra tipo sabe uma matéria sensacionalista de repente os apoiadores os que são contra cadê o debate tipo é que eu sinto que a Marvel perde muito nisso sabe tipo a própria questão do Bleep lá que é o nome era uma das coisas mais legais que eu pensei que pô agora a gente vai ter uma série pra poder ver o Bleep não é assim na série mas você sabe quem cagou isso aí né você sabe nem quero falar desse filme não vamos entrar aqui no Homem-Aran do Tom Holland porque vai horas de reclamação aqui porque ele foi o primeiro a fazer piada com o Bleep quando lá no Homem-Formiga é Homem-Formiga ou é no Ultimato eu não lembro agora quando o Hank Pym volta acho que é Ultimato ele tá na maior bad porque mano tem aquele estúmulo gigante né aquela memorial e tudo chega no Homem-Aranha tá fazendo piadinha com a galera que blipou e não sei ah eu não consigo é e aí eu sinto que a Marvel ela perde essa chance sabe de pô vamos aprofundar vamos estamos numa série vamos tentar contar uma história mais profunda vamos falar um pouquinho mais de racismo na série do do Novo Capitão América eles falam mas é super pouco sim é metade do que falaram em algumas outras produções que a gente já viu tipo o Lovecraft Country é eles falam muito pouco o próprio WandaVision assim você vê que não você fica tipo pô vamos explorar essa loucura dela mas ah passou eles não não vai tão a fundo né eles ficam ali no superficial é vamos mostrar dimensões paralelas e as coisas tal vamos mas é rapidinho então assim eu fico como fã da Marvel eu assisto porque eu sou putinha da Marvel e tenho mais que me fuder mesmo porque eu sou um Marvel é que o safado mas o lado seu fica triste é mas eu fico triste tipo assim cara eu acho que já já eu eu já enjoei da Fórmula Marvel mas assim eu acho que já já eu vou parar de querer acompanhar sabe porque eu já eu não quero mais ter que assistir uma coisa por ser obrigação sabe eu fiz isso cara eu dei um tempo mano eu dei um tempo de séries e tal pra ver no meu tempo sabe tipo eu não tenho nada pra fazer vou sentar e vou assistir só pra mim não tá desatualizado mas aquela coisa de acordar cedo ou ai eu tenho medo de tomar spoiler cara beleza você aí mas eu já tô nesse nível de tipo não me importo tanto eu quero porque também uma coisa que eu acho que a Marvel que pegou ali no calcanharzinho é que a gente acompanhou esse universo MCU em 10 anos indo ao cinema então era uma era um evento junto com o seu amigo você falava não mano a gente tem que ir junto ver o próximo filme e agora as séries eu acho que elas deram uma descida nessa parada que a gente tinha sabe de ir todo mundo junto festejar sair do cinema trocando ideia sabe ficar que nem louco indo na banca conversar com eu ia na banca da Empora HQ lá na Faria Lima conversar com o Márcio sobre os filmes sabe eu falava Márcio acabei de sair vi o filme e tal hoje não é a mesma coisa pelo WhatsApp você falando com o amigo acho que perdeu um pouco isso também e aí e aí E aí